Oi, tudo bem? Eu sou a Luísa Lobo, sua voice coach do Full Voice Studios. E eu, Fernando Zimmermann, seu voice coach do Full Voice Studios, o lugar de astros e estrelas da voz, assim como você, que está aqui vendo esse vídeo do nosso canal. Hoje, nós vamos falar se café faz mal para a voz. Mas antes de a gente seguir nesse tema, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e clicar no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum conteúdo. Esse é mais um vídeo da série Full Voice Responde. E se você tem alguma dúvida, essa sua dúvida pode ser respondida por nós, voice coaches do Full Voice Studios, diretamente aqui num vídeo do nosso canal. Então não esqueça de deixar nos comentários aqui embaixo a sua dúvida sobre canto e técnica vocal. E justamente uma das dúvidas que nós recebemos muito é se café faz realmente mal para a voz. Porque umas pessoas falam que café faz mal, outras pessoas falam que tomam café e não sentem nada, continuam com o mesmo... como o Fernando, ele não sente nenhum efeito negativo do café e já eu sinto muito. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões relacionadas ao café e saúde vocal, mas a gente já começa explicando para você uma coisa, o que faz bem para o seu corpo vai fazer bem também para a sua voz. Isso é muito importante você ponderar na hora de pensar a respeito do café. Então, por exemplo, muita gente às vezes fala assim, ai, mas eu comi isso, ai, eu comi aquilo e tal. E veja bem, o que a Luísa falou é a premissa inicial. Se você sabe que isso vai fazer bem para você, é provável que isso faça bem para a sua voz. Por exemplo, no caso do café para mim, que eu inclusive me acusei aqui de que eu me dou bem com o café e canto. Porque para mim o café, ele me dá mais energia. E às vezes quando eu preciso cantar, eu preciso de energia. Não só isso, eu preciso também de foco. E o café me ajuda muito nessa questão de foco, energia, concentração. Então, eu me sinto inclusive entusiasmado quando eu tomo mais café. Então, é bom para mim como cantor. Já para a Lu, a história é totalmente diferente. Uma das coisas que a gente tem que saber é que o café, ele tem um efeito diurético. Então, ele vai fazer você perder mais água, ele vai desidratar você. E consequentemente, acaba desidratando um pouco a mucosa das pregas bocais. Então, se você for tomar café próximo de uma apresentação, toma bastante líquido. Ou até mesmo faça nebulização, porque daí a hidratação é mais rápida e ela é direta na mucosa das pregas bocais. Uma outra coisa também que é, na verdade, um reflexo indireto do café e não para todo mundo, é justamente a relação do café e do refluxo. Então, por exemplo assim, eu me sinto bem com o café no que diz respeito à energia, disposição, foco, concentração. No entanto, dependendo do que eu comi, da velocidade que eu comi, e se eu coloco um café ainda nessa equação, muito possivelmente vai me atacar o refluxo. E aquelas gotinhas de café que às vezes pingam depois de um almoço, depois de uma janta, depois de um café da tarde também, isso pode acabar me trazendo refluxo. Então, eu também sinto, mesmo o café para mim me fazendo bem, eu tenho noção de que o café pode contribuir para atacar o meu refluxo. E isso normalmente é bem danoso para vós. É verdade. Eu sinto os efeitos do refluxo de forma muito forte quando eu tomo café. Inclusive o café perto assim das refeições, aquele cafezinho depois do almoço, isso aí piora um pouco a digestão e pode aumentar também o refluxo em algumas pessoas. E também para quem tem gastrite ou outros problemas de digestão, de estômago, o café pode não ser um bom aliado caso você vá cantar depois. Ou, e como a gente falou, para a sua saúde de modo geral. Então, o que faz bem para você vai fazer bem para o seu corpo. Então, a gente tem que colocar essas informações na balança para verificar o quanto o café pode nos trazer alguns benefícios ou mesmo nos prejudicar na hora de cantar. E aqui a gente está falando, veja bem, a gente falou sobre essa questão do se sentir bem, essa questão também da questão de riscos existentes por trás do café, como essa questão da desidratação, essa questão do refluxo. Mas a grande verdade é que existem uma série de outros riscos que envolvem o café e a vós. Não só o café e a vós. Chá e vós, alimentos gordurosos e vós, chocolate e vós, arroz e vós, glúten e vós, macarrão e vós. Então, você tem que entender esses riscos e entender como que você vai incluir essas bebidas e qualquer outro alimento no seu dia a dia. Exatamente. E perceba como isso influencia a sua performance vocal no palco ou nas aulas de canto e no seu dia a dia de modo geral para poder fazer escolhas melhores para você, para a sua saúde e, consequentemente, para a sua voz. De maneira geral, a grande verdade é evite essas coisas que têm riscos demais por trás delas, como o café, por exemplo, antes das suas apresentações. É um risco muito alto, às vezes, por um benefício que pode não ser tão grande assim. Eu mesmo, apesar da energia, tenho evitado o café antes de cantar. Muito obrigada por assistir. Deixe suas dúvidas aqui nos comentários para que a gente possa responder nas próximas séries de vídeos. se inscreve aqui no nosso canal, ativa lá o sininho para receber as notificações. E, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente e... Solte a voz!